Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago para vocês um vídeo de palestra, mais uma mensagem, mais uma reflexão para o canal. Quem não conhece esse quadro, é um quadro que acontece a cada mês e a cada mês que passa eu trago um tema diferente para discutir com vocês. A gente fala sobre muitas coisas do dia a dia, como esporte, jogos, escola, trabalho e tudo mais, mas a gente não fala sobre outros assuntos importantes também, como reflexão, espiritualidade, religião, filosofia, sociologia. E eu tento trazer aqui um assunto diferente que eu estudei, que eu aprendi, para dar a minha opinião para você. Aí você assiste o vídeo, vê o que você achou e depois coloca ali embaixo nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, tá bom? Não importa se você acha que eu estou certo ou estou errado, o que importa é a gente se conhecer, é a gente conversar, é a gente trocar informação, tá bom? Eu não sou o dono da verdade e posso estar errado no que eu estou falando, beleza? Dito isso, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, um tema que é o verdadeiro cristão ou o que é ser cristão de verdade. A gente vai debater sobre isso e eu vou dar algumas especificações, algumas coisas para vocês pensarem também. Vamos nessa! Para nós entendermos o que é ser cristão, precisamos primeiro entender o que é o cristianismo. O cristianismo basicamente é a filosofia, são as palavras, são os ensinamentos de Jesus. Para os cristãos, Jesus Cristo é o salvador, ele que redime dos pecados e está para nos conduzir para um lugar melhor, como se fosse um pastor. Jesus passou alguns anos da sua existência na Terra pregando e passando palavras, passando ensinamentos para as pessoas de onde ele estava e principalmente para os seus apóstolos, o que depois viraram a Bíblia e os livros sagrados das diversas religiões baseadas na doutrina cristã. E nessas palavras, Jesus ensinou muitas coisas do que nós poderíamos fazer. Ele ensinou sobre caridade, ele ensinou sobre respeito, ele ensinou sobre humildade, ele ensinou sobre fraternidade, sobre perdão, sobre amor, sobre honestidade. Enfim, Jesus ensinou como se fosse um código moral, um conjunto de regras para que se os homens seguissem, eles estariam mais próximos de Deus e eles teriam o paraíso na Terra. Então o cristianismo basicamente é isso. Ele foi dividido em várias correntes com o passar dos tempos. Cada grupo religioso foi tendo a sua interpretação das palavras de Jesus e dos próprios evangelhos. Então, por exemplo, tem o católico, tem o evangélico, tem o espírita, tem o protestante, tem o luterano, tem o neopentecostal. Enfim, tem diversas falanges diferentes. Mas no fundo, todos esses grupos estariam falando a mesma língua. Todo mundo está falando sobre o cristianismo, que é seguir os ensinamentos de Jesus. E no meio de tantas falanges, de tantas religiões diferentes que se criaram através dos ensinamentos de Jesus, nós tivemos uma confusão muito grande entre as pessoas. Porque cada religião, cada segmento, começou a criar regras para a salvação. Começou a criar regras de conduta. Começou a criar rituais necessários que fossem cumpridos para que se estivesse bem com Deus. Porém, existe uma frase, existe um dizer de Jesus, que é muito importante a gente lembrar agora, para poder entender o contexto de todo esse vídeo, de toda essa situação. Jesus disse o seguinte, Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entraram no reino dos céus. Só entraram no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Ou seja, quase todo mundo hoje que se considera cristão, fala que está seguindo Jesus, que está seguindo Deus, que é um bom religioso, que está cumprindo a sua parte, digamos assim, nessa filosofia. E essas são as pessoas que, no geral, falam Senhor, Senhor. Ou seja, que fazem muitas orações, que pedem, que reclamam, que vão atrás, mas simplesmente fazem só isso. E aí Jesus fala, A questão não é você se considerar religioso, não é você ter um traje ritualístico, não é você ir até um local específico, não é você fazer uma doação ou uma oferenda, não é você nem, sei lá, fazer um grande ritual. O que Jesus quer dizer é que só entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade de Deus. Ou seja, só colherá bons frutos, só terá uma vida digna, só terá uma vida eterna, aquele que realmente se dedicar a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, pessoal, não tem nada, nada a ver com o que as pessoas, com o que os homens colocam aqui na Terra. Não tem nada a ver se eu estou indo regularmente a um lugar ou não, se eu estou fazendo uma doação, se eu amajoelho, se eu canto, se eu dou, se eu choro. Tudo isso não faz diferença nesse sentido. É claro, se te faz bem, se aumenta a sua fé, se te deixa feliz, faça, continue fazendo, porque se te faz bem, que bom, segue fazendo. Porém, o mais importante não é todo esse ritual, galera. O mais importante não são os títulos, não são as doações, não são as terras compradas, não é o que você gasta, o que você não gasta. O mais importante é se você está seguindo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, Jesus mesmo passou, cara. Jesus passou que a vontade de Deus é que os homens fossem irmãos, que se dessem bem, que fossem caridosos e fraternos, que não fossem egoístas, que não fossem invejosos, que não tivessem ódio no coração. Essa é a vontade de Deus. Então, de nada adianta eu dizer para os outros que eu sou cristão, se eu não estou tentando melhorar como pessoa, cara. Não adianta eu dizer que eu vou toda semana na igreja, que eu vou ao culto, que eu rezo em casa, que eu tenho, sei lá, estátuas, que eu tenho escapulário, que eu faço de tudo, se eu não estou tentando ser uma pessoa melhor. Porque os ensinamentos de Jesus eram isso. Jesus passou diretrizes, ele passou regras para que nós buscássemos seguir, mesmo sabendo que nós éramos imperfeitos, e que nós não iríamos conseguir seguir tudo, Jesus passou, ó, se esforcem o máximo possível para chegar até aqui. assim vocês vão ter a salvação, assim vocês passam pela porta estreita, assim vocês ganham a vida eterna e o reino dos céus. Então, não se enganem com essa coisa das pessoas que aparentam ser religiosos muito bons, porque ser um bom religioso não é ir até um lugar ou fazer uma coisa, mas sim ser uma boa pessoa. O cristianismo é como se fosse uma árvore, uma árvore que quer se espalhar por todo o planeta, é uma árvore de vida, é uma árvore que deve trazer esperança, fé e alegria para as pessoas. Porém, com o passar do tempo, cada pessoa que foi entrando em contato com o cristianismo, foi cortando um pouco dessa árvore, como se algumas coisas que Jesus disse, não fossem inconvenientes para a gente seguir. Por exemplo, ah, eu tenho raiva de um parente meu, é uma pessoa desgraçada, é uma pessoa horrível, eu odeio, eu não aguento ela. E aí, por isso, eu ignoro o que Jesus disse sobre perdoar, porque, simplesmente, fica mais fácil para mim, porque é mais fácil eu dizer que eu estou cumprindo tudo, ignorando alguma parte. E nesse sentido, galera, acontecem muitas situações, a gente muitas vezes dá desculpas para explicar por que a gente não está seguindo algo ou não, por que a gente não está melhorando. A gente fala que é difícil, a gente fala que não dá, que a pessoa não merece, que ninguém aguenta, mas no final, o que importa de verdade é a sua vontade e o seu esforço. Se você se esforça para melhorar, tudo bem se você ainda não consegue, é isso que a gente tem que entender. Não é errado, não é ruim ter problemas, não é ruim ser imperfeito, não é ruim ser limitado. Não tem problema se eu ainda não consigo fazer tudo o que eu quero, para ser um cristão melhor, para ser uma pessoa melhor. O que importa é o meu esforço. O que a gente não pode fazer é substituir todo esse presente, todo esse tesouro que Jesus deixou para a gente, todas essas palavras preciosas que nos trazem paz e tranquilidade, e trocar isso por outras coisas. Como se nós fôssemos jardineiros, a gente está cortando essa árvore, e está colocando outros ramos que a gente quer, como se a gente estivesse deformando as palavras de Jesus. Não adianta eu acreditar que eu vou estar bem com Deus, se eu for até a igreja um mês por semana. Não adianta eu me acreditar que eu vou estar bem com Deus, se eu fizer uma doação para o meu culto. Não adianta eu pensar que rezar dez avemarias ou dez Pai Nossos, vai me trazer a salvação. Não adianta fazer todo esse sistema, pessoal, se a gente ignora a mensagem. Jesus, quando esteve encarnado, quando esteve aqui na Terra, em corpo, como nós, homens, ele ensinou as coisas de maneira simples, para pescadores, para lavadeiras, para criminosos, para déspotas. E ele nunca estabeleceu um milhão de regras que a gente tinha que seguir do ponto de vista externo. Muitas vezes hoje a gente cultua muito o exterior, mas Jesus quer que nós cultivemos as suas palavras aqui dentro, no altar do nosso coração. Aqui que é importante. Aqui que vai fazer a diferença. E você, cultivando, você vai espalhar o cristianismo para outras pessoas também, naturalmente, pela sua alegria, pela sua honestidade, pela sua bondade. Tudo isso que você fizer, vai expandir os ramos dessa árvore do cristianismo e vai trazer esperança e vida para as pessoas. Não colham os frutos do cristianismo para deixá-los apodrecendo. Não aprenda as coisas, onde quer que seja, seja no seu culto, seja lendo em casa, seja refletindo, e guarde isso sem utilizar. Cara, aprendeu algo que Jesus passou? Pratica. Pratica. Passa isso para outras pessoas. Mostre pelas suas ações e não só pelas suas palavras que a sua fé é verdadeira. E a sua fé vai contaminar muitas pessoas. E você vai estar fazendo uma coisa muito bonita. Você está fazendo uma caridade muito maior do qualquer coisa que você poderia fazer. Porque não tem nada mais bonito do que você compartilhar aquilo que te faz bem, aquilo que você ama, respeitando os outros e trazendo paz a eles. Compartilhar esperança e fé talvez seja uma das coisas mais incríveis que você pode fazer na sua vida. Por fim, vamos falar do que é o verdadeiro cristão, né? Que todo mundo estava esperando aí desse vídeo. Bom, o verdadeiro cristão não é aquela pessoa que é perfeita, não é aquela pessoa que não tem problemas, não é aquela pessoa que não tem raiva às vezes, que às vezes não faz coisas erradas. O verdadeiro cristão é aquele que se esforça para melhorar todos os dias. Diversos santos que passaram pela humanidade diziam que o segredo não era você ser perfeito, mas todos os dias você tentar ser um pouquinho melhor que no dia anterior. Todas as noites, quando você deitasse, você pensasse olha, eu fiz isso. Não foi muito bom, não foi muito legal, não foi muito fraterno, não foi cristão. Então eu vou tentar fazer diferente amanhã. E assim, todas as noites. Ser um cristão de verdade significa respeitar as crenças dos outros. Só porque o outro não pensa como eu não quer dizer que ele seja ruim, ou seja menor, ou seja inferior. Não importa se ele tem crença ou se ele não tem, porque ele é meu irmão perante Deus e eu devo respeitá-lo. Ser um cristão de verdade significa ajudar as pessoas conforme eu puder. Não importa se eu posso ajudar um minuto por semana, uma hora, ou um dia inteiro. Se eu dedicar tempo aos meus irmãos para ajudá-los, eu vou estar sendo um cristão. Ser cristão significa não ser egoísta também, significa ajudar materialmente naquilo que você pode. Talvez você não possa dar uma casa para uma pessoa. Talvez você não possa dar o tratamento de uma doença para alguém. Mas você pode dar um quilo de arroz. Você pode dar um quilo de massa. Você pode dar um quilo de farinha. E isso já vai fazer a diferença. Porque o que importa, galera, não é o quanto você faz, mas a sua intenção. É isso que Deus olha. Não é o quanto você conseguiu, mas quanto você tentou. Ser cristão é tentar ter tolerância com as pessoas. É tentar perdoar aqueles que te fazem mal. E às vezes isso demora. Mas isso não é uma questão na hora. Às vezes demora anos para você perdoar alguém. E tudo bem. Só que você tem que tentar ser cristão. É ter paciência com as pessoas que daqui a pouco são mais lentas. são intelectualmente menos avançadas. São as pessoas que têm mais problemas para entender. Aquele seu tio que enche o saco. Aquele seu colega de trabalho que é atrasado, que não entende nada. Você ter paciência e tolerância com eles é ser cristão. Ser cristão é não criar inveja no seu coração, mas sim ficar feliz quando os outros se dão bem. E quando você quer alguma coisa, você se esforça, você vai atrás, você busca. Ser cristão é se esforçar todos os dias para manter a esperança em seu coração, independente do que aconteça. Às vezes, a sua esperança pode apagar. Você pode ficar triste. Você pode cair. Mas você deve lembrar da sua fé e levantar. Isso é ser cristão. Ser cristão, enfim, é pensar em tudo aquilo que Jesus fez por nós, tudo aquilo que Jesus nos passou, nos ensinou, que nós temos acesso e tentar praticar. praticar. E mais, ensinar os outros a praticarem também. E eu não falo aqui de ficar enchendo o saco das pessoas e falando para elas virarem da sua religião. Não. Mas pelo seu exemplo, você mostra as coisas e aí você pode falar, olha, por que você não tenta perdoar essa pessoa e está te fazendo mal? Isso não é legal para você. Olha, por que você não tenta ajudar alguém? Faz um trabalho voluntário, você vai se sentir bem. Coisas desse tipo, galera, são muito grandes. porque como mesmo Jesus disse, quem ensinar aqueles mais pequenos a trabalharem em prol do cristianismo, em fazerem o bem, em fazerem a vontade do pai, será o maior no reino dos céus. Ou seja, se você se esforçar para fazer o bem, falar o bem e espalhar o bem para as pessoas, você vai estar sendo um verdadeiro cristão. E eu repito, não tem problema se você falhar, porque você é humano, não tem problema se você tratar alguém mal um dia, se você for desumilde, se você for invejoso. O problema é você saber disso e você não fazer nada para mudar. Busque melhorar todos os dias, independente da sua crença. Nesse momento, eu estou falando para você e não importa o que você acredita ou o que você não acredita. Quero te dizer, é, busque ser uma pessoa melhor, independente do que você estiver fazendo, você vai ser um cristão de verdade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado por vocês terem me escutado. Peço desculpa se eu falei alguma besteira, tá bom? Se eu ofendi alguém. E agora, coloquem ali embaixo nos comentários a opinião de vocês. Bota ali embaixo o que vocês acham. Se vocês acham que foi legal, não foi legal o que eu falei, faz sentido, não faz sentido, mas não vamos brigar. ninguém aqui precisa brigar, ninguém aqui precisa estar de mal um com o outro, ninguém precisa estar certo, nós precisamos aprender, tá bom? Obrigado de novo por você ter me escutado. Eu sou o Guilherme Os e eu vou ficando por aqui. Até mais!